Hoje temos bastante notícias boas aqui nas notas de atualizações, perguntas e respostas, e saiu finalmente o vencedor do The Lost Campus, que você já deve ter visto aí na capa. Nós vamos conferir então o resultado parcial de todo o resultado lá da votação. Bem-vindo, Cavaleiros do Amazonas, a mais um vídeo de canal do Nenksuk Sail Away, então bora conferir aqui as notas de atualização. Para começar, teremos aí a invocação temática da Exclamação de Athena, vou deixar o review dele para caso você não conheça, Exclamação de Athena nos cargos. Vai durar uma semana, é um personagem cheio de caro, é um personagem muito interessante, principalmente com Shuro Sapuri, que está saindo aí do banner, falando nisso. E cara, é fantástico, mas precisa de muita upskill, esse é o problema da Exclamação de Athena e por isso que nós vemos pouco ela, né? Claro que não é um tier 1 também, para falar a verdade, mas é um personagem bacana, mas fica aí esse critério naquele que eu acho que eu preciso de ter em todas as contas, né? Você tem outros aí mais interessantes, inclusive vou deixar nos caixas também o vídeo dos melhores investimentos, tanto em Livro Azul, quanto em Cloth Repair, né? Despertar Armador. Então fica ligado nisso daí também, beleza? Beleza? Ó, teremos aqui então amanhã já o lançamento da Mayura, véi. Olha só, novo santo, Cloth, né? Mayura. Tem um outro vídeo da Mayura que eu ia lançar, né? O que eu achei dela. Mas vou deixar nos cargos o corte da live que eu postei no sábado, se eu não me engano. Fica à vontade em ver também a PVP da Mayura sem despertar armadura. Assim, tem cenas fortes, beleza? Beleza? Então beleza, então vamos lá. Próximo aqui, temos aqui um dos melhores gachas, tá? O gachas de flores, pra quem quer subir aí os seus templos, aqui ó, conseguir subir muito mais rápido. Esse é o momento de você gastar aí uns 15 mil diamantes. Normalmente, ó, tô com 40k de diamantes aqui, eu só gasto diamantes nesses eventos gachas, eu gasto... Eu gasto pra pegar o livro, eu compro 300 moedinhas, né? É, dá 15 mil, eu gasto 15 mil, eu ganho um livro azul de graça nesse evento aqui. Então, aí tá uma oportunidade pra vocês ganharem um livro azul e fortalecerem bastante sua conta no quesito flores, tá? Diamante pra mim, no momento, é só pra isso, tá, galera? Outro detalhe aqui, livro do santuário. Não me recordo qual o evento que seria esse, pra falar a verdade, se vocês souberam, deixem aí nos comentários. Da mesma forma que a aura do sumo mundo e a viagem de sangue quente, eu não me recordo de ver esses nomes. Devem ser eventos, talvez repetidos, reciclados, obviamente, amanhã vai ter o vídeo da quarta de manhã, né? Eu trazendo todas as novidades aí, e se tiver algum evento pra rodar, eu faço o evento, se possível, pra vocês, né? Se não for um evento demorado aí, pra gravação na parte da manhã. E protegendo uns aos outros, parece que há um tanto de evento novo, né? Interessante, ó, esse evento aqui vai durar um mês, cara. Que evento será esse, hein? O deles é aqueles eventos de masmorro que a gente gasta vigor e vai ganhando itens e a gente tem uma troca, né? Esses eventos aí tem bastante tempo que não vem recompensa de login. Esse Hot Blood Dead, ó. Sangue... não sei... sangue quente, não sei o quê. O que é esse sangue quente, gente? Mas aqui é um evento de login de três dias, pelo que parece. Deixa eu ver, onze... Ah, que data é essa? Treze e dezessete? Treze e dezessete? Que loucura! Mas é evento de login, você só log e deve resgatar alguma recompensa. Os eventos aqui, parece que vai ter muitos eventos aí que a gente não manja. O que que vai ser? Vai ser temáticas novas e tal? Eu espero. E vamos ver como é que vai ser essas recompensas das temáticas novas também, beleza? Agora nós vamos pra minhas perguntas e minhas respostas. Mas antes, eu espero que vocês estejam curtindo a barba do vídeo, pra deixar aquele like, aquela inscrição, se possível compartilhar, se você ainda não deixou aquele xpezinho aí pra gente. E bora lá! Aqui chegou a notícia mais forte, velho. Quando é que a parte da Atena Despertado será adicionada ao centro comercial? No chinês foi adicionado ontem, se eu não me engano, ou semana passada, o Despertado Armadura da Atena e vai chegar semana que vem no Global. Ó, eles falaram aqui, selecionado seguir após a parte do pano do Poseidon. A gente tá em qual teste aqui? Deixa eu ver se é o Poseidon ou se tá o Hags aqui, né? Tem isso também. Tá aqui, ó. Tá o Poseidon. Então semana que vem, segunda-feira, então eles já vão alterar isso na atualização. O que eles colocam as próximas peças é na atualização de quarta, que vai vir na próxima segunda, né? Beleza. Este evento está... Ó, vamos lá. Segunda pergunta aqui. Por que é que a deusa celebra o festival contigo e o evento não reiniciou depois que terminou? Eu não sei. Não me recordo qual que é esse evento. Vocês recordam? Eles responderam aqui. Este evento estará de volta muito no futuro próximo. Por que é que a deusa celebra o festival contigo e o evento não reiniciou depois que terminou? Algum evento que era pra reiniciar depois que a gente finaliza? Então não me recordo qual que é. A galera tá com expectativa de iniciar e não reiniciou. E eles falaram aqui que vai ter o evento no futuro próximo? Não tá, né? Também não deu pra entender muito bem essa tradução aqui. A terceira pergunta é... Ao definir a despertada armadora de Saori para usar automaticamente sua habilidade 2, ela ainda usa apenas ataque básico. Quando é que isso vai ser corrigido? Eu testei a minha Saori ontem na live, né? Que eu fiz lá na Torre do Seuro. Eu testei o Shura Sapuri, que deve sair o vídeo dele hoje, a versão que vai ficar o meu. E também saiu o... Como é que fala? Aí tava lá a Saori. Joguei com a Saori 144, tá? Pra ver como ficaria o desempenho dela. Se vocês quiserem ver, fica aí no link na descrição, nem lives. Vocês podem verificar lá. Mas essa aqui é a minha Saori, que eu vou fazer uma review dela ainda, né? Precisa achar. Tô usando essa Saori aqui com essa build aqui, beleza? Pra quem quiser dar uma conferida, é só colar aí no... No link ele fica também no último vídeo, né? Tá? Vai ficar na tela final se eu não tiver aberto a tela live, que sempre fica a última live no final do vídeo, beleza? Eles falaram que vão corrigir isso, mas isso não é somente da Saori. É um tanto de personagem que eu coloco no automático e dá zebra. Principalmente no Torneio Eterno. No Torneio Eterno, eu jogo com a formação de gelo na minha conta secundária. E lá, a formação de gelo, eu coloco o yoga pra dar o pau de diamante pra congelar todo mundo automaticamente. Ele só fica dando o segundo ataque. Sempre dá o segundo ataque. O Camus, às vezes, também, ele dá a sua skill 3, quebrando todos os selos. Comanda bastante. Eu faço uma build onde o Camus não sobra energia pro Camus pra ele não gastar as energias, pra vocês terem ideia. Eu tenho vários exemplos, não é somente a Saori. A Saori tá no meta e eles perceberam isso. Isso aqui a gente joga mais no automático, né? A galera percebe pro PVE, tá jogando com a Saori no PVE, viu que ela tá errada dessa vibe. Enfim, eles falaram que vão corrigir. Hoje temos uma notícia muito boa aí, que é o lançamento do Despertar da Armadura da deusa Athena. O meu... Eu tocou duas peças dela, então... Semana que vem, com certeza, eu vou começar a pegar as peças dela. Tenho duas aqui, vai ficar faltando três, seis, nove, doze dias. Duas semanas depois, eu vou completar aí a minha deusa Athena, beleza? E é isso. É só aguardar aí. Três semanas, então, né? Pra deusa Athena aparecer aqui na conta. Agora nós vamos lá pro chinês. No chinês, já foi anunciado aqui, ó. Albáfrica, o vencedor. Eu acho muito merecido o Peixes receber essa vitória. Não que ele seja um dos meus personagens favoritos, que pra quem acompanhou o vídeo da votação que eu postei, eu votei no Money Gold. Mas é porque nunca teve um câncer no Jamiel, eu nunca vi, pelo menos, né? Mas o Peixes, nós só temos um personagem de Peixes no jogo, que é o Aphrodite. Todos os demais, eu tinha falado até que só temos o Máscara, né? De câncer, não. Mas tem o Contador também, né? O Death Tool também. A gente até esquecido dele. No vídeo lá, a galera falou, não, ainda tem um Contador de câncer aí, como outro câncer, né? Então, somente Peixes. Então, nós vamos ter finalmente o segundo Peixes, que fica aí a minha dúvida. Será que eles vão ter a... Porque o próximo Divino, de acordo com a imagem vazada, seria o próximo Divino, né? Porque eles já fizeram a versão final. Talvez eles devem pular o Aphrodite Divino, lançar algum outro personagem de câncer. Eu espero que seja Máscara da Morte, né? Outro personagem de câncer, outro personagem divino. Espero que seja Máscara, né? Divino. Por causa dessa vibe aí que eu falei pra vocês, né? Que eu queria um personagem de câncer meta também, da hora. E é isso. Então, talvez eles possam pular o Aphrodite Divino aí também com a vinda do Albáfrica. Agora vamos conferir aqui o restante do resultado. Não chegou nenhum evento novo aqui, tá? Ó, Camus na conta, hein? Quem viu o vídeo sofrendo pra pegar o Camus. Vou deixar nos cargos pra lembrar também, né? Tá aqui, ó. Passou 55 mil. Foi o resultado final do Albáfrica. O Gêmeos aqui ficou com 51 mil. Ficou só entre eles dois, né? Os outros não tiveram mais votação porque, tipo assim, no segundo, terceiro dia, não fazia sentido você votar nos demais, sendo que ele tava muito longe. Era o que você fez com essa volta. Era só você querer que o Albáfrica virasse ou você votaria mesmo nos Gêmeos pra ele manter a liderança e nós termos um time full Gêmeos, né? Porque já temos cinco personagens de Gêmeos, ainda falta o Abel pra ser lançado ainda do NB. Tenso, né? Mas aí a galera finalmente caiu a ficha e colocou o Albáfrica aqui. Então, galera, essas aí foram as novidades da semana. Comenta aí o que vocês acharam. Gostei muito em saber se o Albáfrica venceu, obviamente, e que teremos também o Despertar da Armadora da deusa Athena aí pra vir, né? Agora vamos só ver se vai vir na próxima segunda-feira porque... Bugs podem acontecer, erros podem acontecer, né? Mas pelo menos eles já avisaram aí. E aí, você já está com o Pod Divino preparado pra sua deusa Athena? Porque a minha tá aqui, ó. Tô lotado aqui pra deusa Athena e pro CR do Borboletão. Você não viu o CR do Borboletão? Pô, é o CR do Borboletão, cara. Já tô juntando aqui também pra ele. Vou deixar... É o vídeo anterior a esse, né? Vou deixar nos cards qualquer coisa também. Então é isso. Vou ficando por aqui para mais vídeos que estão ligados. Vai ter esses vários aí nos cards, esses aí na tela. Valeu e fui!